O acidente envolveu três carros e ocorreu na rua Gabriel Del Pino, no Parque Dallas, em Campo Grande, que é a continuação da Avenida Interlagos. A viatura da PM estava bem à frente. A gente estava aí a uns 10 metros do acidente, devido a rotatória o trânsito foi parando, e acho que a condutora do Celta não virificou isso, estava em alta velocidade. Ela, quando tirou, bateu na traseira do veículo Honda Civic, rodou e veio a colidir com o poste. E esse veio a cair em cima do veículo da Unimed. A traseira do Honda ficou danificada, assim como a frente do carro, que derrubou o poste. Na queda da estrutura de concreto, por pouco a parte atingida neste veículo não foi justamente onde estava o motorista. A questão de mais um metro poderia ser fatal ao motorista, né? Graças a Deus, nada mais grave aconteceu. A única ferida neste acidente foi a condutora do Celta, de 40 anos. A mulher foi encaminhada para atendimento médico com algumas dores, mas passa bem. A energia da região foi desligada. O poste derrubado é para baixa tensão. A grande ferida! Aplausos. Obrigado.